Estamos reunidos para mais uma oração da manhã. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Convidamos você a fazer conosco a oração da manhã. Eu sei que o amor de Deus é minha força. Sei que o amor de Deus é minha salvação. O amor de Deus é minha inspiração e Ele sempre vai tocar no fundo do meu coração. De toda forma, Deus, quero agradecer-te por mais um dia que abriu os olhos e estava em minha casa, debaixo do meu teto, e tudo estava bem. Hoje sou grato pelas simples coisas que o Senhor tem sempre me dado e me mostrado. Tu és a minha força, minha luz e minha maior inspiração. Aquieta minha alma para qualquer imprevisto que hoje possa surgir. Hoje acordei com o coração cheio de confiança, porque eu sei que por mais um dia eu posso ver, posso sentir, posso falar, posso andar e posso ouvir. Obrigado por tudo o que tem feito, por mais um dia que acordei e mais um dia que pude respirar. Que o meu ar transmita a sua graça. Assim seja. Amém. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde-as a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 52 Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A Tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e ancar-te-á da Tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo, Eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como Oliveira Verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque Tu o fizeste, e esperarei no Teu nome, porque é bom diante de Teus santos. Salmo 117 Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para convosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos.